Oh, Lord, a mercy Oh, Lord, a mercy Só você pode me dar Só você pode me dar Só você pode me dar Um sorriso pra mudar minha vida Só você é capaz de me olhar E trazer a paz que tanto eu queria Só você sabe o que dizer Seu beijo transformou o meu astral Só você sabe como fazer O impossível se tornar real Eu já sabia que isso ia rolar Logo na primeira vez que te vi O universo começou a conspirar Foi justo o canto de um bem te vi Que me mandou o sinal para amar Baby, você foi feita pra mim Já tava escrito numa paia estelar Ou nos teus olhos quando eu te vi Só você pode me dar 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 Um sorriso pra mudar minha vida Só você é capaz de me olhar E trazer a paz que tanto eu queria Só você sabe o que dizer Seu beijo transformou o meu astral Só você sabe como fazer O impossível se tornar real Eu não quero mais Me distanciar de você Você sabe do que fui capaz Só pra te satisfazer Quanto tempo faz Que esse amor veio pra florescer Me acalmar e temporais Te fez seu demais te esquecer Quero me deixar bem Me não vira como ninguém Quero ser o seu refúgio Se você jamais esteja bem Eu já não vivo sem Seu carinho sou o refém Nessas noites tem que vão bem mais além Eu quero te dizer Que você foi a melhor coisa Que um dia veio pra mim acontecer Mas e se eu não te ver Meu mundo perde todo o porquê Falta a peça, chave do quebra-cabe Só você pode me dar Só você pode me dar Só você pode me dar Um sorriso pra mudar minha vida Só você é capaz de me olhar E trazer a paz que tanto queria Só você sabe o que dizer Seu beijo transformou meu astral Só você sabe como fazer O impossível se tornar real Só você sabe o que fazer Só você sabe o que dizer Seu beijo transformou meu astral Só você sabe como fazer O impossível se tornar real O impossível se tornar real O impossível se tornar real O impossível se tornar real